Triste notícia, gente. É confirmada, infelizmente. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos aqui e se inscrevam. Ative o sininho de notificações, deixa seu like e vamos agora às primeiras notícias. E abrimos, pessoal, esse vídeo com a notícia envolvendo uma das queridas atrizes do Brasil, a atriz Regina Duarte. Isto mesmo. Para quem não sabe, né, gente, a artista não está mais na Rede Globo após ir para a política. Isto mesmo. Então, gente, o SBT de Silvio Santos teria desistido aí, pessoal, de Regina Duarte. Isto mesmo. Surgiram boatos que o SBT estava com um forte desejo de contratar aí, né, pessoal, a renomada atriz Regina Duarte. No cast de sua nova novela infantil, Ana e os Pequenos Gigantes. Diante da situação, o canal se posicionou, confessando que não existia nenhum acordo entre ambas as partes. Mas que chegaram a conversar. No entanto, pessoal, o acordo, né, de acordo com as informações do colunista Flávio Rico, o SBT teria desistido de última hora de contar com Regina Duarte no casting dessa próxima novela, gente. Segundo ele, não existe qualquer possibilidade da artista e a ex-globo integrar o elenco da trama infantil. E no motivo, você confere aí, gente, as informações, pessoal. É isso mesmo. Onde diz assim, alguns fatores acabaram pesando na decisão do SBT. Dentre eles, o alto valor que teria que ser investido para poder contar com a veterana em sua produção. Contou ele em sua coluna no R7. É válido lembrar, gente, que o canal vem investindo pesado em sua programação para novos programas, como o de Virginia Lucas Guimarães e, entre outros, devido à situação, eles estão economizando em outros setores, como a das novelas aí do SBT. Então, por conta ainda de desinformação desse jornalista, por conta do valor muito alto que ela pediu para estar nessa novela, então a SBT desistiu, né, pessoal, de contratar Regina Duarte. E vocês, pessoal, o que acharam disso, gente? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E vamos agora, gente, para a próxima notícia. E esta notícia agora, gente, urgente, envolvendo um dos queridos do Brasil, o cantor Christian, isto mesmo, gente, conhecido por ter formado a dupla com o Raph, foi internado aí, gente, e passará por exames para realizar um transplante de rim. Ele sofre de uma condição genética e receberá um novo órgão de sua esposa. Quei Vieira, gente. As informações foram divulgadas pelo portal Leo Dias, em nota compartilhada nas redes sociais pela equipe do artista. Foi informado, gente, que o cantor tem um rim policístico, que está internado no hospital do rim. Ele receberá, hein, gente, o novo rim de sua esposa por meio de uma laporoscopia. A cirurgia está prevista para acontecer no dia 11 de março. E é isso aí, gente. Assim que surgirem mais informações a respeito da saúde, né, gente, o quadro clínico do seu querido cantor, eu trago para vocês aqui em nosso canal. E vamos agora, gente, à notícia muito triste envolvendo a morte, gente, de uma das queridas atrizes. E esta notícia agora, gente, é muito triste. Isso porque, infelizmente, uma das queridas atrizes do país, infelizmente, acabou de falecer. Estou falando, pessoal, da querida atriz, princesa, modelo e socialite. Atriz, designer de joias, Irã Vom, faleceu na última segunda-feira. Apenas agora foi confirmada a morte dela aos 83 anos. A causa do falecimento não foi divulgada. Desde muito jovem, ela se destacou em razão de sua carreira e dos desdobramentos de sua vida, tornando-se um verdadeiro ícone dos anos 60 e 70. Isto mesmo, gente. Ela que nasceu em 40, em Roma, de nome verdadeiro Virgínia Carolina. Carolina, isto mesmo, é filha do príncipe Astro-Húngaro, Tassilo e de Clara, da fábrica italiana automobilística e Turin e também a Fiat. Muito triste, né, gente? Mais uma triste perda, infelizmente, dessa querida artista. Se vocês conheciam os trabalhos dela, pessoal, deixe aqui nos comentários. E fica os sentimentos aos familiares e amigos e que descansa em paz. E vamos agora, gente, para a próxima notícia. Uma das queridas atrizes da televisão brasileira, muito conhecida pelos seus personagens marcantes em várias novelas na Rede Globo. Estou falando, pessoal, da querida atriz Kassia Kis, isto mesmo. Desta vez, pessoal, segundo as informações do site Terra, os atores, pessoal Kassia Kis e Carlos Vereza, tiveram seus respectivos vínculos prorrogados, né, gente, com a TV Globo. Publicamente, críticos à linha de editorial adotada pelo jornalismo da emissora. Os dois fazem parte do seleto time de nomes que segue com um contrato fixo com a casa. A informação, pessoal, do coluna F5 do jornal Folha de São Paulo, de acordo com a publicação, a emissora ainda não tem nenhum trabalho programado para a Kassia Kis e para o querido ator. Nos últimos anos, a Globo adotou a política de manter apenas atores que usará em projetos futuros. O Terra entrou em contato aí, gente, com a Globo, mas ainda não teve um retorno, pessoal. Kassia Kis, pessoal, esteve na novela, última novela que ela fez na Rede Globo, ao qual participou no personagem marcante, como Desalma também, um dos trabalhos na Globo Play, mas sua última novela foi em travessia, até o último mês, né, gente, de maio. E faria uma terceira temporada aí, pessoal, no site, na verdade, no programa, pessoal, aí do Globo Play, de séries da televisão Desalma, que foi cancelada pelo Globo Play. Já a Vereza, pessoal, querido ator, está fora da televisão desde que fez uma participação na série Sob Pressão, em 2018. Sua última novela foi em Os Dias, Era Assim, de 2007. E então, né, gente, como podemos ver aí, pessoal, mesmo após polêmicas, a Globo renova o contrato com Kassia Kis, isto mesmo. A artista que fez parte dos atos antidemocráticos e se reenvolveu em diversas polêmicas, teve seu contrato renovado com a Globo até 2025, segundo as informações divulgadas, pessoal, como podemos ver, do Folha de São Paulo. Ainda de acordo com o site, gente, a veterana atriz está escalada para fazer parte da terceira temporada da série Desalma do Globo Play. Nas eleições, para quem não sabe, em 2022, Kassia Kis demonstrou e declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Ele chegou a participar dos atos aí golpistas também, né, pessoal, em janeiro. Ela compartilhou também em janeiro um texto em grupos de WhatsApp que criticava o William Borner, âncora do Jornal Nacional também. Foram várias polêmicas, mas como podemos ver, ela renovou, na verdade, a Globo renovou o contrato com a querida atriz até 2025. E vocês, pessoal, o que acharam disto? Deixe aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, gente, eu fico por aqui. Mas antes de ir embora, já dou um recado para vocês, que são novos aqui. Já se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like e comente aqui abaixo as notícias. Fico por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo.